DJ William, Betona meu DJ É o CH da ZO, dá licença, escama vai Tem um do Koki na cena, pega É o gelado, o bem-tipi Essensinha da favela, dançarina mercenária vai jogando na minha frente Me pedindo várias chapas, ela é avançada, muito gostosinha Novinha da bunda grande, então se chega safaré Malucamente eu desço, malucamente eu nem te obedeço Vai menina vai, 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 pra dançarina com esse corpinho Vai, 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 vai As volando da bunda grande se apresenta Vai menina vai, 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 vai Vai dançarina com esse corpinho Vai, 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 vai As boletas, as boletas da boleta Nosita a boleta, mas play Malca, maluca, 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 gente Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Não adianta copiar, não, a gente 18 จะinha da favela dançarina mercenária vai jogando na minha fã Me pedindo várias tapas, ela é avançada, muito gostosinha Novinha da bunda grande, então se chega safaré Alucamente eu desço, alucamente eu te obedeço Alucamente eu desço, alucamente eu te obedeço Vai menina vai, 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 vai dançarina com esse corpinho Vai, 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 vai dançarina com esse corpinho As boletas da bunda grande se apresentam Vai menina vai, 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 vai Vai dançarina com esse corpinho Vai, 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 vai As boletas da bunda grande se apresentam Vai, 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 vai Balança, 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 mentirinho Gelado no beat, você me quer Eu sou toda sua Não adianta copiar não, não adianta copiar